Quando eu saio a cavalo É só trabalho com a gaita na garupa Pois eu aí sempre tenho Vou dizendo o que sai Só não sei quando eu venho A travessas ganhadas A na marcha troteada E numa boa sombra Eu faço a cesteada Eu abro a minha gaita E dou uma tocada De coxilha em coxilha Só se ouve a toada E quando é de tardinha Que o sol já vai entrando Na casa de um fazendeiro Eu vou me aproximando Com licença moçada De longe eu vou gritando É o cancioneiro das coxilhas Que aqui aí vai chegando E quando os galos cantam Vou romper na madrugada Lidando na mangueira Junto com a pionada Tomando um bom amargo No baile eu só me ensina E alegre se despreta Cancioneiro das coxilhas É o encontro com os selanos Na TV Na grande parte do nosso Brasil No sábado 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 No sábado